A nossa reportagem está aqui na Praça dos Colonizadores. Bem aqui, tínhamos um palco que servia também de sanitários masculino e feminino e que servia às pessoas que chegavam em Juara, que desciam na rodoviária, que vêm do interior do município para resolver os seus problemas aqui na cidade. Quando precisavam de um sanitário, vinham para cá. Pois bem, uma promessa, uma proposta de campanha da prefeita Luciane Bezerra que aqui a praça seria revitalizada. O palco foi desmanchado, foi destruído e até o momento nada disso aconteceu. Reveja o palco da praça como era e depois do instante que a prefeitura demoliu esta obra que servia à população. Veja aí. Cerca de um ano já estamos sem o palco na Praça dos Colonizadores. Também tem os sanitários e sem a prometida revitalização deste local, desta praça. Há um ano os moradores de Juara que vêm da área rural, vêm até a cidade resolver seus problemas, reclamam a falta dos sanitários. Na sessão da Câmara de Vereadores de ontem, os parlamentares pediram que pelo menos fossem colocados aqui alguns banheiros químicos para atender a população. São crianças que brincam por aqui, são idosos que usam a academia ao ar livre, pessoas que passam por aqui fazendo as suas caminhadas e precisam desse sanitário. Seu Augusto, aqui na praça nós tínhamos uns banheiros. Só lembra, né? Hoje não tem mais banheiro na Praça dos Colonizadores. É preciso? É preciso ter banheiro aqui? Aham, tinha um banheiro aqui, né? Mas agora só tem na rodoviária ali. Tinha que ter banheiro aqui, mas desmanchou. E o pessoal daqui mesmo também precisa, né? Porque você está aqui na rua, vai caçar um banheiro aonde aqui? Tem que ir na rodoviária? Pelo menos banheiro químico. É, pelo menos isso aí, né? Tá bom. Obrigado, Fernando Antônio. A gente se vê no Balanço Geral, tá bom? Obrigado. Então tá certo. O que ficou de palco aqui, olha aqui, depois que desmancharam o palco da praça, foi essa maravilha aqui que nós estamos mostrando, olha. Uns pedaços de rolete improvisado. Improvisado é isso, né, careca? Uns pedaços de rolete improvisado. Esse é o palco que sobrou para a população de Juara. É aqui que a nossa gente vê os grandes espetáculos que acontecem no nosso município.